Oi vida, se tem batata na sua casa, vamos fazer uma batata recheada maravilhosa? Vamos precisar de batata, é claro, a gente vai higienizar bem essa batata mulher porque a gente não vai tirar a casca, então lava ela bem, pega uma panela adiciona água até cobrir a batata, uma pitadinha de sal e vamos levar essa batata no forno tampa que é pra cozinhar mais rápido, pra não gastar seu gás, hein? Enquanto isso, vou pegar um relador, o meu recheio vai ser de linguiça com bacon e requeijão fica maravilhosa, mas você pode usar o recheio que você quiser, tá bom? Vou ralar a linguiça nessa parte mais grossa do ralador, uma dica, coloca a linguiça e o beco pra congelar que aí fica mais fácil na hora de você ralar, eles ficam assim, aí eu transferi pra um pote e vou colocar duas colheres de requeijão, como eu já falei, você pode colocar o recheio aí que você quiser eu vou botar também um pouco de cheiro verde, um pouco de cuminho e tá pronto, não precisa colocar sal porque a linguiça, né, e o beco já tem sal, então eu não acho necessidade mas se você quiser, pode colocar sal, tá? Fica ao seu critério a batata, ela não tá boa ainda, tá? Ela tem que ficar no ponto que o garfo entra, ó, e sai esse é o ponto da batata retira com cuidado essa batata, tá? Do forno, cuidado pra não se queimar e espera ela esfriar, ela esfriou, você vai pegar uma faca e vai cortar apenas o meinho dela, sabe? tirando só a primeira partezinha ali de cima, olha como é fácil depois que você fizer isso, aí você vem com a ajuda de uma colher, né, colherzinha pequena e vai raspando assim do lado, perceba que a minha batata, ela tava fria por fora mas ela tava super quente por dentro mas enfim, vou fazer esse processo em todas as batatas, tá? e elas ficam assim vamos levar essas batatas agora pra um forno gente, não joga esse restinho de batata que ficou fora, tá? faz um purê de batata que dá super certo agora eu transferi pra uma assadeira aí e vou preencher a minha batata com o recheio que a gente fez no começo, lembra? aí eu vou pegar também, vou botar um queijinho no meio e vou preencher o restante da batata por cima vou fazer isso em toda a batata e logo depois que eu fiz em toda a batata, eu venho aí com o queijinho ralado, né? ou o próprio queijo também, eu tô usando o queijo mussarela e aí vou botar por cima, que é só pra poder ficar aquela batata recheada bonita, sabe? mas se você não tiver o queijo, não precisa colocar vou pincelar um pouco de azeite por cima e agora eu vou levar nossa bonita no forno 180 graus por 20 minutinhos que é só pra ela, é... só pra ela dourar 20 minutinhos depois, olha como a nossa batata fica, gente olha que linda essa batata batata realmente de restaurante aí eu coloquei uma saladinha e a batata e a minha coca que não pode faltar, né? mas você pode colocar o... é... servir do jeito que você quiser, tá? gente, olha como essa batata ela fica deliciosa, derrete na boca é sério, maravilhosa façam aí que vocês não vão se arrepender o acompanhamento fica pelo seu critério você pode colocar arroz, macarrão, feijão, salada enfim, usa a sua criatividade e faça que você não vai se arrepender então, assim, eu não vou se arrepender não vou se arrepender